E Deus fazer com que algo acontecesse e você ficasse lá para fazer algo para ele. Você pode dizer amém? Amém! Essa parada que Paulo deu na ilha de Malta, irmãos, foi algo de Deus, algo tremendo. Mas vamos adiantar aqui, porque em 5 minutos eu digo a você que eu termino. Não, não, Jesus. Negócio é bom. É negócio lá para meia noite, mas em 5 minutos eu paro. Glória a Jesus. O objetivo, irmãos, de Deus com Paulo era de Paulo chegar em Roma. Só que Deus tinha um plano na ilha de Malta com aquelas fomens que eram barbas, mas não gostava do povo de Roma. Não tem um negócio interessante aí. Se você voltar no capítulo 27 vai ver que Paula divertia tanto o capitão do navio como o piloto do navio. Toda embarcação, vamos ficar aqui ancorados, não vamos sair daqui não. Que vai vir uma grande tempestade, o negócio não vai dar certo. O comandante do navio disse, ei, piloto, como é que é? Vamos viajar? Aí o piloto disse, nós vamos viajar. Está tudo bom, o clima está bom, o vento está saltando pouco. Não vai acontecer nada. Não deu ouvido a voz de Paulo, pegou o navio e saiu. Mas, irmãos, Deus tinha um negócio lá na ilha de Malta com aqueles homens. Fez com que aquela embarcação se despedaçasse todinha. O navio virasse só em talco e ainda disse lá. Quem não souber nadar nada, mas quem não souber, se agarra numa talca dessa dali e vai embora para a praia. Ô glória, Jesus, ô objetivo, irmãos. Deus tinha um negócio na ilha, mas Paulo ia chegar em Roma. Deus cuida do seu povo ainda na terra. Ô glória, Jesus. Você ia até matar, mas Deus tinha revelado para Paulo que ninguém ia morrer, nem ia acontecer nada com ninguém. Como foi lido o texto nesta noite, chegando naquela ilha chamada Malta, Paulo, com aquelas pessoas, eram presos, comandando um bocado de saudade, tinha 276, eu acredito, dentro daquela embarcação. E, de repente, foram tratados muito bem. E é que os barros não gostavam do povo de Roma, era tudo romano, mas foram tratados de Roma de uma maneira extraordinária. Acenderam uma fogueira que estava toda molhada, estava chovendo. Aí, o que acontece, irmãos? Paulo, querendo que a fogueira esquentasse mais, pegou lá mais uns gravetos e uns pau e foi colocado no fogo. Quando ele joga no fogo, está lá uma cobra dessas venenosas agarradas na sua mão. E os barros ficaram olhando assim, ele jogando aquela cobra dentro do fogo, eles disseram, vai morrer. Esse daí escapou lá da tempestade, do naufrágio, mas eu quero ver o escapado da morrida dessa cobra. Mas, irmãos, quando Deus tem negócio com crente na terra, eu quero ver quem é que morre. Ô glória, Jesus. Pode até estar acontecendo com você. Alguém está observando você na sua enfermidade, dizendo, vai morrer daqui a algumas horas. Passou as horas, não vai morrer daqui a alguns dias. Passou os dias. Já faz dez anos que a enfermidade não me mata. Você não vai morrer, irmão. Não, não vai morrer, Jesus. Eles ficaram olhando lá e disseram, poxa, essa bicha é venenosa. Daqui a dez minutos ele cai duro, inchado aí. E nada. Passou meia hora, nada. Passou uma hora, nada. Um negócio estranho. Não aconteceu nada. Ô glória, Jesus. Eu vi metadeiro, irmão Moisés, quando pegaram a mãe dele, fez lá aquela arcazinha de junto, perto do morro, tomou Moisés dentro daquela arcazinha e disse para a irmã dele, você vai lá na ribanceira do rio, o que é que vai acontecer com ele? Lá vai o barquinho e a menina olhando. Se esse barco virar, meu Deus, vai morrer. Mas Jesus não queria que o barco virasse, não. Não, não, não. Para que o Moisés fosse encontrado, para libertar o povo, é gente. Não tem muitos cremes na terra ainda, ficando de olho, manto, cremes, e nem ele não vai sobreviver esse ver da roda, não. Já o barco já está trincado, já está entrando, a hora vai afundar e vai junto. Mas Jesus está dizendo aqui, o barco pode quebrar. O barco está dançando, não. 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 Não vai sair o mesmo comigo, desde que vem da roda. O barco está dançando, não. 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 Jesus é bom Deus cuida do seu povo Destino de pau vai chegar em vão Mas de uma parada ali Deus não faz isso com a gente As vezes a gente vai para um destino Mas Deus tem um negócio em algum canto Tem que parar Deus tem um negócio naquela ilha E ela tem medo Você vai escutar uma palavra agora bem boa Do céu Você vê que Nem o capitão, nem o piloto Do navio, nem o comandante Tivem o privilégio de pau dele Primeiro foi convidado pelo maiorado aí Vamos dizer o prefeito, né? O pregador, quem não for o maior O homem que tinha zerdado lá Tem um homem diferente aqui Convidado para passar aqui Ele foi convidado Os outros não ficaram lá Chegando na casa Lá no pai de pula Aí o doutor Lucas aqui Ele distingiu bem direitinho A enfermidade, né? Era febre, você entende? Paulo fez uma oração Foi curado instantaneamente E rápido Vamos ver o inferno dele Vai nos enfermos da ilha Trouxe certo todos os enfermos A aurorão, Jesus curou tudinho Sabe o que aconteceu na ilha, irmãos? Foi até cantar Os enfermeiros por metro Fogar com glória Você não trabalha mais nesses dias não Porque voltar aqui Se o homem olha Fica curado na hora Então vamos para casa Descansar Deixa eu dizer para você Um negócio aqui Deus vai te dar o sossego Glória a Jesus Se você está enfermo Vai ser curado Deus já falou Às vezes o louvor Que ele já faz milagre E eu creio, irmãos Que quando o crente Vem para a igreja É igual a Pedro e João Quando subiram o templo A obra não Glória a Jesus A palavra aquele paralítico Que era colocado ali Para pedir esmolas Você veja que tem o breu Que é cheio de dinheiro, viu? Tem uma aqui Que mutou assim Arruma de nada no meu rosto Que é o meu Jesus É cheio da grana mesmo Mas o pobrezinho de Pedro e João Nem tinha nada Glória a Jesus Mas foi para a igreja lá Pesão da tarde Basta o homem lá Ei, nós mole Aí ele para, volta Aí eu oração para ele Olha Nós não temos prata Nem temos cor Mas que tem o titulo Glória a Deus É o namo Lá vamos 대� Hora A CIDADE NO BRASIL